Oi Gislane, tá aí no estúdio, olha eu quero falar pra você que essa é a minha última reportagem que eu ganhei na Mega Sena e não vou mais fazer programa nenhum, é isso mesmo brincadeira minha amiga, hoje é dia 1º de abril, se comemora o dia da mentira quem nunca contou uma mentirinha né Gislane, para se safar, você já contou alguma? vamos saber aqui com nossos telespectadores aqui de Rolim de Moura, aqui no shopping se alguém já contou alguma mentirinha para se safar aproveitar que hoje é liberado, vamos lá o senhor já contou alguma mentirinha para se safar de alguma coisa? já já aquela assim, sem pegar muito né, só para... e hoje, dia 1º, já contou alguma? não, hoje não não? e o senhor já contou alguma? e muito muito? bastante mentira? bastante mentira é bom de vez em quando uma de leve para se safar naquele apuro né? é claro então já, já já de vez em quando é bom a gente dar aquela, inventar a história né? rapaz, é complicado né? é complicado não, hoje não, mas eu estou falando a verdade como é que você falou para mim, que você está o que? estou falando a verdade que você está bonito e o que? eu estou ruim e feio ruim e feio, então está falando a verdade então está beleza já e hoje, já contou alguma? não, ainda não mas ainda está conversando o dia, ainda tem tempo né? tem tempo, aham faz parte do sistema né? hoje está liberado, hoje é dia da mentira, pode contar já contou alguma hoje? vixe, com certeza a gente já ouviu bastante mentira entendeu? só que eu não acredito que a mentira pode ser alguma coisa na vida do ser humano né? ela só atrasa né? só atrasa, o mais importante da gente é a gente contar a verdade não ficar enganando os outros né? porque aquilo que você engana Deus cobra da gente de si próprio né? que eu creio pela palavra de Deus que tudo está escrito na Bíblia né? que tudo que a gente fazer de bondade na terra a gente vai receber a benção de Deus né? então não devemos mentir para ninguém uma moça tão jovem já mentiu alguma vez? já passei a safar? aquela mentirinha de leve? já e hoje? que é o dia da mentira já contou alguma? já nossa, logo cedo